Música Olá amigos do Manto Juventino, eu sou Silvio Oshiro e estou aqui hoje para a sessão de unboxing. Estamos recebendo novas camisas, novos materiais para o acervo do canal. E com isso, contaremos a história do Clube Atlético Juventus. Bom, vamos à camisa. Música Bom, o que nós temos aqui? É uma camisa Umbro, Coca-Cola. É o torneio que antecedeu a Copa Paulista. É o do ano de 2001. Uma camisa muito bonita. Nós ainda não fizemos um vídeo específico dessa camisa, né? Mas faremos futuramente. Música E olha, nós recebemos até um... Música 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 Bom, agradecendo ao Thiago Monteiro, pela camisa e pelo brinde também. Música Bom, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo. Compartilhem o vídeo. Nos sigam em todas as redes sociais. Curtam esse vídeo, por favor. E inscrevam-se no canal. Muito obrigado. Música 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 Música